Música Feminíssima beleza e saúde entrando no ar A gente aqui no solzinho, na rua Esse dia lindo que tá, né Carmen? Isso inspira a gente a querer se cuidar, não é? Cuidar do cabelo, cuidar da pele Pegar uma cor, pegar um sol Tudo, né? Coisa boa, né? Mas assim, ó Hoje, especialmente, nós vamos reprisar a diva Marilyn Monroe Que foi a mais, acho que uma das mais pedidas, né? A pedidas, todo mundo pediu pra reprisar Nós vamos, daqui a pouco, reprisar algumas outras Que ficaram tão lindas com as coisas Também, ficaram lindas também Mas as pessoas pediram muito pra ver novamente essa matéria Porque ficou muito bacana, não é? Eu acho que todo mundo tem uma vacinação pela Marilyn Tanto olhos quanto mulheres, não é? Exatamente Porque ela é uma referência de beleza, de sedução Exatamente Eu acho que é muita coisa, não é? É uma inspiração É isso aí, então Marilyn Monroe com você Ela é o maior símbolo sexual dos anos 50 Foi a primeira capa da Playboy E uma das suas performances mais conhecidas Foi o Parabéns a Você para o Presidente John Kennedy Estamos falando hoje da nossa diva Marilyn Monroe Happy Birthday, Mr. President Happy Birthday to you A kiss on the hand Maybe quite continental But diamonds are a girl's best friend Men grow cold As girls grow old And we all lose our charms in the end It's then that those lasses Go back to their spouses Diamonds are a girl's best friend Dá pra acreditar que a nossa modelo, a Jackie Harper É super bronzeada Tem o cabelo longo E esse cabelo aqui é dela, não é? É uma peruca Não, gente, tudo tá perfeita Me falem um pouquinho da Marilyn A Marilyn que é assim, ó Primeiro, um símbolo de sedução, não é? Uma mulher que é copiada até hoje pelas mulheres Eternamente Eternamente E eu acho que a Marilyn dispensa qualquer outro adjetivo Porque qualquer diva das divas É, é uma mulher que é a cabeça Bom, a maquiagem dela é uma das mais tradicionais Assim, daquela geração, né? Que é o delineador gatinho Cílios bem volumosos Eu coloquei tufinhos de cílios nela Pra dar mais volume Embaixo o olho não era pintado Só rímel Não tinha muito Não tinha delineador Sim, porque ela tinha aquela sensualidade Meio ingênua, não é? Isso E aquele olhar bem gateado, né? Com bastante cílios E a sombra clarinha, né? Eu notei numa foto assim Colorida que eu consegui Porque a maioria das fotos que a gente consegue São preto e branco Que é uma sombra bem clara, né? Pra realçar o delineador E uma mais rosada em cima Onde seria o iluminador, né? E as sobrancelhas bem marcadas Bem naturais E o batonzão vermelho Que é uma característica bem... Bem dela, né? E na Jaque Eu usei um batom Que é um lançamento da Eudora Que é o Diva Vermelho Diva Só que ele não tem brilho É um batom em tinta, né? Então a gente fez uma releitura Que os batons da Madeline Eram mais cremosos Mais brilhantes Tinham mais brilho, né? Na Jaque a gente fez A Jaque poderia ser cor, né? Pode ir E esse cabelo, Gilson? Bom, o cabelo da Jaque É um cabelão, né? Tá muito cabelo lindo Que ela tem Um cabelo lá no meio das costas Foi feito todo cacheado Como era usado na época O próprio cabelo da Madeline Era um cabelo cacheado Na época feito com os rolinhos, né? Hoje foi feito com babylize Esse cabelo E ele foi encurtado Esse cabelo Pois é, porque ele foi perfeito Ele tá todo preso Os próprios cachos foram presos Pra dar esse efeito De cabelo curto Que era o cabelo da Madeline Que inclusive na época Na questão do tom Por exemplo, do louro Naquela época Não tinha coloração loura, né? Então o cabelo era descolorido O cabelo da Jaque No caso ele tem mecha Claro Já é um cabelo claro Tem bastante mecha Mas o desafio maior Foi encurtar esse cabelo E ficar perfeito E ficar perfeito Ficar realmente bem reproduzido Exatamente como era O comprimento do cabelo da Madeline E o movimento Bom, a Jaque Se tiver uma festa A fantasia Já sabe Já sabe de que Que tu tá pedindo De Madeline Que é igual E ela incorporou Direitinho o personagem É, mas é que ela Traz também Muitas características Sim, também A escolha foi Extremamente acertada Não é Porque ela traz Algumas características Da Madeline É, e o interessante Que a gente consegue ver A capacidade de transformação Não é, Karen? Não, a capacidade Dos artistas Não é A capacidade da maquiagem Do cabelo E um cabelo Que não foi preciso A perdição Visto que eu fiz questão De dizer que a Jaque É super bronzeada E o efeito da maquiagem O trabalho de vocês Assim, como sempre É espetacular Mas eu acho que Numa matéria como essa A gente consegue ver O talento dos artistas Não é Que é reproduzir Assim, com muita fidelidade Deu super parabéns Assim, vocês Encerram essa série Das divas De, assim Com chave de ouro Não é Em grande estilo Com a nossa Mary Lou Que é a preferida De todos Não é E agora Fiquem com imagens dela E é direto da Oralcinha, a número 1 em implantes no Brasil, que nós vamos falar com o Dr. Chaves Yark sobre todos os passos para se fazer um implante. A número 1 em implantes sabe tudo, não é, doutor? Sabemos tudo, sim, Carmen. Primeiro, bem-vindo a Oralcinha novamente. Ah, prazer é meu. Prazer imenso em receber vocês aqui na nossa clínica. Sim, Carmen. O planejamento para implantes, o tratamento com implantes, ele exige, sim, um planejamento, né, desde a primeira conversa com o nosso paciente, porque é uma especialidade dentro da odontologia que eu considero hoje a mais complexa, né, porque primeiro envolve ansiedade, desejos do nosso paciente. Pra muita gente é um sonho do tratamento com implantes dentários, imaginar que pode mudar um sorriso, uma pessoa que usa uma prótese, uma dentadura, há muitos anos, voltar a ter dentes fixos. Então, o primeiro planejamento é entender o nosso paciente, né, conhecê-lo, que dê os anseios, as necessidades e a realização de um sonho. Tem que ser uma coisa muito delicada, não é? Muito delicada. O tratamento em si também gera muita dúvida, né, e muita gente ainda pergunta sobre a questão da rejeição com implantes dentários, sobre a questão de quanto tempo leva esse tratamento, se precisa de enxergo ou não. Pois é, mas eu acho que nós podemos atribuir a isso, eu acho que a falta de informação, não é? Que as pessoas têm em relação a esse assunto. Então, sempre ouvem falar por alto e é por isso que a Oralcinha está aqui agora toda semana para falar a fundo sobre esse assunto, para as pessoas poderem se entregar sem receio, não é? Sem receio algum sobre o tratamento com implantes dentários. Exatamente. A Oralcinha é o número um em implantes dentários, porque nós trabalhamos de uma forma, não exclusiva com implantes, mas de uma forma muito especial com implantes dentários. Então, toda a rede Oralcinha tem uma parceria com uma indústria de implantes, com laboratórios protéticos, onde a gente consegue viabilizar de uma forma ainda mais fácil o tratamento com implantes, é a clínica que mais faz implantes no Brasil e na América Latina hoje. Nós não temos ainda Oralcinha fora do Brasil, mas se a gente levar um contexto, na América Latina, a Oralcinha é a rede de clínicas que mais faz implante, é que mais reabilita pessoas com necessidades que perderam dentes com implantes dentários. Muitas pessoas imaginam o implante como algo inacessível financeiramente, não é? A Oralcinha trabalha nessa questão também, o planejamento, até o planejamento financeiro junto ao nosso paciente, onde a gente cria todo o planejamento inicial, a questão realmente de trabalho, de como fazer o implante. E a situação ideal para ele caber no bolso dele, sem atrapalhar a condição financeira dele. Todos nós temos nossas contas, temos um aluguel, temos uma conta de água, temos dois telefones, então é importante a gente conciliar isso também. A gente procura trabalhar isso com o nosso paciente, para que ele possa realizar esse tratamento de uma forma tranquila e segura. E falando, voltando para o tratamento de implantes em si, o planejamento exige análise de radiografias panorâmicas, inclusive nós temos hoje, nas duas Oralcinhas, nós temos o equipamento panorâmico. Então a pessoa consegue realizar tudo aqui. Pode. Ela não precisa ir a uma outra clínica de mediologia para poder fazer. Faça tudo aqui. O primeiro planejamento é feito com a radiografia panorâmica. Quando a gente vê a necessidade de uma tomografia, que é um exame mais apurado, mais evoluído, ele dá imagens em três dimensões, a gente encaminha para um laboratório nosso parceiro, que faz os exames e encaminha para nós, a gente então tira as dúvidas do nosso paciente e faz todo o planejamento em cima dessas duas imagens. Então a radiografia panorâmica inicialmente, tomografias ou radiografias outras quando são necessárias, para todo o planejamento, moldagens, fotografias. Tem paciente que inclusive traz fotos de quando mais jovem. Sim, para ficar. Para ver como é que era. Ah, doutor, eu quero voltar e ter os meus dentes como era aqui com meus 20 anos. Isso ajuda você? Ajuda, 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 ajuda sim. Tem fotos um pouco embaçadas, mas que a gente ainda consegue ver o perfil, ver mais duas mulheres. O formato do dente, não é? O formato do dente, não é? Algumas fotos a gente consegue resgatar até um certo ponto aquela expectativa do nosso paciente, não é? É, isso eu acho muito bacana. Desculpa te interromper, Charles, mas eu imagino que as minhas dúvidas são as mesmas das pessoas que estão do outro lado, não é? Porque muitas vezes tu vê uma pessoa que colocou implantes, que está com a dentadura completa, ela fica completamente diferente do que ela era, não é? Fica com a expressão diferente, porque o dente faz muita diferença. Então essas referências de fotos devem ajudar mesmo a deixar a pessoa exatamente com a expressão que ela sempre teve, não é? Ajudam assim, Por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Uma pessoa que vem usando uma dentadura há muitos anos, é claro que essa dentadura pode estar com os dentes desgastados. E ela tem uma foto antiga. Então já existe um disparate, uma muito grande, da estética dessa pessoa, desse paciente. Então ele quer resgatar. E quando a gente resgata o sorriso, quando a gente faz essa, recupera todo aquele alinhamento, a estética, o suporte de lado muda, as pessoas em casa são as primeiras a perceber, né? Os amigos, os familiares, daquele, nossa, o que você fez? Como está bem, né? Estão adiculadas, né? E como está bem, porque muda realmente, muda para melhor. Quando não tem foto, quando não tem uma ideia, às vezes um filho, por exemplo, uma filha, ah, eu tinha os dentes como o da minha filha, né? Claro. Uma filha, a gente tira uma foto também. Trazer uma referência importante. Uma referência é sempre interessante. Do contrário, a gente faz na clínica, conforme o perfil do nosso paciente, perfil de rosto, tamanho, cor dos olhos, cor da pele, tudo isso para ajudar a gente a montar, escolher o dente, quando a gente faz, ou para o laboratório facilitar a escolha da cor, do formato, tamanho. Isso é quase um trabalho de visagismo. Porque se você leva em consideração a cor do olho, a cor da pele, formato de rosto, tu estuda a pessoa no todo, não é simplesmente ir ali e colocar. Essa que é a diferença de um trabalho bem feito, não é? Sim. Além disso, as pessoas talvez não se deem conta disso. A estética na boca não se dá apenas pelos dentes. Não existe apenas um formato de dente, uma cor de dente. Existe uma gama muito grande disso. Então, a gente vai selecionar para esse nosso paciente, ou melhor, ou mais compatível, e claro, com o consentimento dele. A gente vai mostrar para esse nosso paciente como é que vai ficar uma montagem prévia, e ele vai aprovar ou não. Não gostei, eu quero um dentinho um pouquinho mais puro, um pouquinho maior, um pouquinho menor. quando a gente volta para o laboratório esse trabalho remonta conforme as necessidades ou o que a gente achar que é também mais interessante para os pacientes e faz uma nova prova. Então, existe também, além da escolha dos dentes, questão de estética gengival. Claro. Tem pacientes com sorriso mais alto, um pouco mais baixo, com os bigodes, como no caso dos homens, mais jovens, mais velhos. Tudo isso interfere no tamanho do dente, na cor do dente, para que a estética fique mais compatível com todos esses aspectos, não só face, mas também idade. E essa questão estética, ela é muito importante. Tu sabe que eu vi há uns dias atrás uma pessoa que colocou lâminas, as facetas de porcelana, não é? E não foi aqui. E essa pessoa, eu como conhecia ela antes, ela tinha os dentes pequenos e uma boca pequena. e foram colocadas lâminas grandes, que eu imagino que seja para uma pessoa que tenha um sorriso mais amplo. Eu estou falando como leiga, mas eu, pessoalmente, olhei e não achei que ficou bom, porque eram dentes muito grandes para uma boca pequena e uma pessoa que já tinha os dentes menores. existem casos como esse, às vezes o próprio paciente deseja um dente realmente um pouco mais vistoso, mais claro. Mas não tem a ver com o tamanho da boca também? Tem também. A gente tem limites para trabalhar. Dentro daqueles limites, um razoável, dentro do padrão que se torne o mais natural possível. Existem sorrisos, inclusive em pessoas famosas, artistas, cantores, etc., que fazem e está envolvendo isso demais, a maioria deles fazendo, não só o caro elemento, mas com uma lente de contato, placetas, praticamente todos, vamos dizer assim, por cento. Todos, que são dentaduras perfeitas, não é? E que às vezes podem se exagerar nessa questão estética. Seja na cor ou no tamanho. Exatamente. Cor, tamanho... A mesma coisa acontece com o implante e a próxima. A mesma coisa, porque o final do trabalho é estético. Claro. É o resultado estético. O implante vai te trazer o teu dente de volta para você ter a tua função mastigatória, o teu sorriso bonito, mas o dente é que vai gerar essa estética. Com certeza. Então tem todo o trabalho por trás disso, planejamento por trás disso. Desde uma radiografia, um planejamento com um modelo de gesto com um laboratório, para traduzir para você o final, que é a entrega dos seus dentes na condição que você tem no seu perfil. É um dentinho conforme as suas características. Evitando-se o exagero, porque fica um sorriso talvez demasiadamente aparente. Eu, como profissional, já com 20 anos, a gente trabalha, a gente faz também a condição conforme o nosso cliente quer. Claro, desejo do cliente. Com o desejo do nosso cliente. Muito bom, a gente é o Oriente. Desta maneira, o mais natural é o mais ideal, até por questões de durabilidade, em área do tratamento, que ele tem que ser longevo, porque ele faz o investimento correto. então a gente faz a sua orientação. Muito embora a gente também vá migrar um pouquinho para a necessidade dele. Eu quero um dente bem branco na cor de papel. Claro. A gente vai tentar, a gente consegue chegar também bem branquinho. Muito embora dependendo da idade ou a condição, às vezes não é mais bonito. A gente vai fazer até as provas antes em fotos, onde a gente pode mostrar para o paciente antes Uma simulação. Uma simulação, exatamente, antes de fazer realmente o tratamento, para que ele se sinta à vontade, seguro de que aquilo é o que ele quer. Então, assim, todo o planejamento é realmente importante para todas as fases de implante dentário ou principalmente para o implante dentário, que hoje na odontologia eu considero uma área muito importante e que agrega muito conhecimento e uma certa complexidade. Para nós é o dia a dia. Então, para nós, assim, é simples. Mas é claro que o nosso paciente que senta aqui na nossa frente é uma novidade. É uma das coisas mais importantes. Exatamente. Então, às vezes, é uma realização de um sonho. Então, para nós é muito importante levar o nosso conhecimento, o nosso dia a dia para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta confortável no momento de realizar estar seguro daquilo e que vai receber e vai estar tudo certo. Isso é fundamental. Tem mulheres que descobrem até uma boca que nem sabiam que tinham quando botam o pródice, não é? Porque projeta o hábito, não é? Mas, gente, o principal, eu acho, de tudo isso, dessa matéria que nós fizemos hoje, é as pessoas levarem, eu acho, para si, assim como tu falasse, que é a realização, para vocês é o dia a dia, para a pessoa é a realização do sonho dela. e tu colocar o teu sonho na mão das pessoas certas, não é? E a Oralcim, é claro, é a número um em implantes no Brasil, ela está extremamente qualificada e é especializada em implantes, então não coloque o seu sonho nas mãos erradas, não é? Porque o importante é a gente colocar o nosso sonho na mão de quem vai realizá-lo com toda a segurança, não é? Nós temos profissionais no mercado brasileiro hoje de altíssimo nível, né? E graças a Deus aqui na Oralcim não é diferente, temos especialistas, inclusive mestres, professores no nosso corpo clínico também, então isso nos dá segurança e tranquilidade. Para você que queira conhecer a Oralcim e deseja realizar o seu tratamento conosco, pode ficar tranquilo, nós temos uma equipe muito bem estruturada, muito bem montada, toda a sua disposição. Todas elas orientadas pelo Dr. Charles Iarque. Duas Oralcim aqui em Porto Alegre, uma aqui na Marcelo Gama, esquina com a Marquês do Pombal e outra na Azenha para atender o outro lado da cidade, não é, doutor? Muito obrigada, semana que vem a gente volta. Eu que agradeço. E aí Tchau, tchau HB, sempre um look especial Na hora que você quiser, na hora que você precisar HD, soluções para você viver bem com os seus cabelos HD Perucas e Apliques Na Padre Chagas, Nilo Peçanha e também em São Paulo Quando ninguém desconfia, aí sim você se sente confiante Prótese Capilar HD Mais liberdade, mais confiança, muito mais vida HD Perucas e Apliques Na Padre Chagas, Nilo Peçanha e também em São Paulo Sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados, capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Com carinho, respeito e preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada em implantologia e prótese O Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria e ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 O Centro Odontológico 590 O Centro Odontológico 590 O que você fez aqui na Siloads? A Siloads sempre pensando para oferecer os melhores tratamentos E os melhores resultados E a gente está acompanhada de brinquedinho novo É verdade Esse robozinho que é mais uma paixão da Siloads Então Karine, ele é um equipamento A gente vai mexendo em tudo Pode, fica à vontade, tá? Como se estivesse em casa Eu estou, aqui eu estou Ele é o Vibrocel, tá? Karine, esse equipamento é Vibrocel Ele é utilizado basicamente para ativar a circulação E a gente consegue associar esse protocolo de tratamento A vários outros procedimentos que a gente já tem aqui na clínica Na verdade, ele é um massajador de alta potência, tá? Ah, é para fazer massagem Para fazer massagem, exatamente Então assim, todas aquelas nossas clientes Que já estão acostumadas a fazer a massagem modeladora A massagem ativadora, que é específica para a celulite A drenagem linfática Ou os outros procedimentos corporais Na verdade, a gente vai conseguir agora Turbinar os nossos resultados Que maravilha Por isso que ele tem, então, é Vibrocel Porque ele vai, na verdade, vibrar E ele é um equipamento de invernoterapia positiva E tem várias... Várias ponteiras, tá, Karine? Porque de acordo com o que a gente está tratando A gente vai mudando a ponteira que a gente utiliza E ele é muito mais potente do que aquela manual Com certeza, na verdade, ele vem para potencializar o resultado da massagem manual Porque o que acontece com a massagem manual, Karine? A gente consegue trabalhar a modelagem corporal, né? Claro A gente consegue desenhar, por exemplo, uma linha de cintura Naquela cliente que é mais retinha A gente consegue dar uma modelagem no bumbum Para ele ficar mais empinadinho O que o Vibrocel vai fazer, na verdade? Ele vai descompactar a gordura E ele vai ativar a circulação Melhorando, então, a celulite E essa modelagem corporal que a gente faz E ele faz muita coisa boa Além da massagem, ele melhora a celulite Melhora a circulação Melhora a gordura localizada Inclusive, Karine, a gente consegue associar o Vibrocel Ele leva praticamente todos os nossos tratamentos Que massa! Vou te dar um exemplo Carboxterapia É uma terapia que a gente ama Que tem resultados excelentes Mas a gente sabe que algumas clientes eventualmente têm sensibilidade com a Karboxterapia A gente usa o Vibrocel Faz uma sessão de Vibrocel antes da Karbox Por quê? Porque ele ativa a circulação Consegue descompactar a gordura E a gente consegue tolerar a aplicação da Karboxterapia Uma coisa vai complementando a outra O Vibrocel do nosso lado todo dia A gente pode usar também para aquelas clientes contraturadas Faz uma massagem relaxante Faz uma sessão de Vibrocel depois Porque ele é em Dermoterapia Positiva E por que todas as ponteiras estão protegidas com esse filme, Karine? Porque o protocolo da Silhouette sempre tem, obviamente, diferenciais Então, além da aplicação única e exclusivamente de Vibrocel Com as manobras específicas De acordo com o que se está tratando na sessão A gente também usa a linha de Dermocosméticos da Silhouette Para potencializar o resultado Ou seja, potencializou com o aparelho, potencializou com os produtos A gente sai zero bala daqui O que acontece? A partir do momento que você aquece aquela região Que você manipula ela E a região está hipermeada, ela está vermelhinha A gente consegue, na verdade, melhorar a absorção de todos os ativos que a gente passa na pele Então a gente consegue entregar, na verdade, na camada que mais nos interessa, né? E esse aqui, então, não tem número de sessões A gente faz como faria uma massagem Exatamente, como faz uma massagem para manter o resultado de outros protocolos Ou a gente consegue associar a outros tratamentos, né? Ser um pouco mais eficiente Com certeza, para prolongar o tempo Ai, eu adorei isso E não tem contraindicações, né, Carmen? Não tem nenhuma contraindicação Não tem contraindicação Ele é um procedimento que, ele não, tu não sente nenhuma dor Pelo contrário, é muito agradável Então qualquer pessoa pode fazer, tá? Com certeza, todo cliente que tem recomendação de massagem Que seja ela uma drenagem linfática Pode usar essa doradinha aqui Pode usar o Vibrocel também Inclusive, uma boa dica A gente usa o Vibrocel para fazer também esfoliação e hidratação corporal Então, nessa época do ano, quem vai começar a pegar sol A gente precisa remover essas células mortas que se acumularam ao longo do inverno A gente vai conseguir fazer uma esfoliação corporal bem mais potente E esse aqui tem nas duas unidades Nas duas unidades Mas sempre É lançamento Ai, a gente cuide mais de uma unidade do que da outra Não posso, já tenho esse jeito O tratamento já está disponível sim nas duas unidades Tanto na unidade de moinhos de vento Já tem agenda para ele Aperta a agenda já Que funciona Seja a primeira a se agendar com o Vibrocel E aquilo que a gente leva, três, quatro massagens para fazer Que consegue no Vibrocel A gente consegue rapidinho, potencializar Eu queria aproveitar, Carmen, para fazer um convite Então, no dia 2 de dezembro Nós teremos aqui na unidade Três Figueiras E no dia 4 de dezembro, na unidade de moinhos de vento Um evento que a gente chama de Circuito da Beleza O que é o Circuito da Beleza, Carmen? É um evento que a gente faz direcionado a novos clientes Então, aquelas pessoas que não conhecem ainda a Rede Silhouette A gente atende um número determinado de pessoas nesse dia de evento E a gente dá a oportunidade dessas pessoas terem contato com os nossos tratamentos Muito legal Circuito da Beleza Porque todas as pessoas que entram em contato conosco e se agendam Elas têm a oportunidade de fazer em torno de 10 a 15 minutos de cada procedimento De acordo com a queixa Para experimentar e exatamente identificar qual que gostou mais de receber Qual que está mais de acordo Dias 2 e 4 2 na unidade Três Figueiras e 4 de dezembro na unidade moinhos de vento Precisa agendar ou pode chegar? Precisa agendar para que a gente tenha uma capacidade, na verdade, né? Claro De pessoas, de candidatos a clientes Silhouette para atender na data Então, para o conforto de todos, o ideal é agendar para que a gente deixe uma sala, então, de atendimento Que tenha os equipamentos liberados Então, ó, correndo, porque amanhã a primeira coisa que tem que fazer quando levantar Em horário comercial é garantir a sua agenda Com certeza E não paga nada Absolutamente nada A gente vai, obviamente, fazer uma entrevista individual para entender qual é a necessidade Claro, a galera que achou também Como são mais de 60 procedimentos, é óbvio que em uma hora a cliente não vai poder experimentar todos Mas aí vocês vão direcionar de acordo com o que for queixo A gente vai direcionar, então, para fazer esse circuito Ao final do circuito O que a gente chama a Silhouette? Muito diferente, muito legal, né? Muito bonito Então, ao final do circuito, a gente conversa novamente com a cliente para montar, então, um plano de acordo com o que a gente gostou mais A Silhouette, nós sempre cuidando da gente, com muita responsabilidade, muita segurança e a melhor tecnologia na internet É verdade, nosso centro de estudo e pesquisa não para Duas unidades, uma na Três Figueiras, que é onde nós estamos hoje, que é a unidade Três Figueiras, na Esperidião de Lima Medeiros E outra na Doutor Timóteo, ambas com estacionamento, não é? E uma equipe linda esperando, não é? É verdade Semana que é jota, né, Thaís? Com mais novidades, é claro E direto aqui da Trecore, nós vamos buscar inspiração para se mexer Sempre, sempre Seja caminhando, seja limpando a casa Se mexendo, né? Se mexendo, isso mesmo Olha só, hoje a gente vai mostrar o que faltava nessa estampa, né? Que ficou linda Que é, que eu adoro, né? Eu adoro esse verão Então chegou tudo que faltava agora nessa estampa, é o que tem, enfim, né? Aí chegou a bermudinha, né? Que ela não é tão curta, não é a ciclista também, mas ela é bem... Sabe o que eu achei bacana nessa estampa, que eu acho bem legal? Porque essa estampa não é uma estampa, assim, com cara de verão, verão, verão Então tu usa ela tanto no verão Sim E tu pode usar ela também no inverno Porque ela fica bem adequada para as duas Claro, pode aproveitar Não é por isso que eu gostei dela Exatamente Não é o floral, folhagens, que é uma coisa muito cara de verão, né? Muito cara de verão, exatamente Mas as estampas desse ano estão, assim, ó, bem gráficas Mas até a cor também, eu acho, boa em verão Não, a cor, e tu vê, esse rosa é super tendência de verão, né? Mas é uma rosa que fica linda no inverno também Com certeza, isso é muito bom Essa aqui é uma modelinha nova que chegou E olha as costas, que amor, né? E a alcinha bem fininha, que é bem boa para o verão também E chegou ela em preta também Ai, que lindo, né? Adorei Chegou essa que eu estou usando hoje, né? Que é o... E que é super confortável Ai, super confortável, super usado E aquela ideia, assim, ó É, é muito chiquezinho, né? Isso arrumadinho, né? Ele passeia Ele não vai... Exatamente, não só para a academia Aí chegou o topzinho dessa estampa também Com a bermudinha Daí tem leggings, tem outras mecautas, né? Aqui também No cinza, que a gente falou na semana passada Dos cinzas, né? Das bermudas Adoro cinza Chegou agora a camisetinha, agora vê a base aqui E é igual a essa aqui, que tu não mostrasse, ó Exatamente Só que essa aqui é lisinha A base que ela tem em branco também Vai vir em preto, vai vir em marinho Ai, olha que bonito essa aqui Fazer muita Ai, fica um amor Show Um amor Ai, essa aqui é o modelinho novo Ela é uma regadinha mais larguinha Ai, que linda E olha as costas É bem charmosa No corpo ela fica bem mais bonita E também vai chegar em outras cores E chegou essas aqui, aquele tecido bem fininho Que não amassa, que seca super rápido Elas são um pouquinho mais amplas São mais amplas Tem a manguinha Porque tem muita mulher que vem aqui Com certeza Que quer uma manguinha, né? Já quer esconder um pouquinho o braço Enfim Então a gente também tem as barras E essa aqui é um modelinho novo também Que a gente não tinha Ele tem esse detalhezinho Ele também é compridinho Amplo E com a pegada da manguinha Ó Bem legal, né? Adorei E várias dessas blusinhas que a gente mostrou hoje Tem em branco também Que depois a gente mostra mais assim até perto Claro No final de ano Quem quiser aproveitar, né? Sim Que você vai passar na praia Que é uma roupa mais informal E o bacana é que aqui na Trecore Também tem um espaço de outlet E esse espaço é super legal Pra tu conseguir presente de amigo secreto Mas com certeza Porque a pessoa vai amar Não é? E tu vai pagar uma coisinha de nada E não são peças com defeitos São peças, assim Tem peças de coleções passadas Mas que são É a mesma modelagem O que muda é a estampa Tem regatas Tem top Tem macacão Tem vestidinho Não, e a pessoa vai ficar super feliz Super feliz De ganhar um Trecore Pelo amor de Deus Com certeza Qualidade Trecore Ganhando de amigo secreto De um presente de Natal E um preço super bom Super bom, né? Super bom E a Trecore fica aqui na Liza Garibaldi Número 1650 No segundo piso Esquina com a engenheira Correia Daut Direto da clínica do Dr. Carlos Quirin De cirurgia plástica Hoje nós vamos poder dar adeus a papada Temida, odiada Como dar adeus a uma papada, doutor? Muitas mulheres A medida que o tempo vai passando Vão notando que o pescoço vai perdendo tônus Que a pele começa a se soltar A musculatura Forma pregas Rugas Ou seja, o pescoço envelhece junto Algumas Muitas mulheres Muitos homens É a parte mais envelhecida do rosto Principalmente naquelas pacientes que se cuidaram Que já fizeram algum tipo de tratamento Cuidam da pele Muitas vezes o rosto ainda é bonito E o pescoço continua envelhecendo É muito comum Pacientes que estão satisfeitas com o rosto Ou razoavelmente satisfeitas com o rosto Chegar no consultório E a queixa principal Ser a estética do pescoço É muito comum A pessoa chegar e me pedir água Quando me soluciona o pescoço Quais são as soluções que a gente tem? É só a cirurgia plástica? É o fio? O que é que se tem pra fazer? No pescoço Quando existe uma flacidez moderada A mais intensa A cirurgia tem melhorar o resultado A cirurgia normalmente pro pescoço Se faz muitas vezes só cirurgia do pescoço Porque ela pode ser feita isolada da plástica do rosto Pode ser feita em conjunto com a plástica total Ou simplesmente Uma plástica de pescoço Eu imagino que quem vai passar pela cirurgia de pescoço Já faz a de rosto Mas é muito comum É, mas é muito comum Pacientes que não querem mexer com o rosto Só querem mexer com o pescoço A cicatriz fica escondida atrás da orelha E se consegue Grandes melhoras do pescoço Isso é feito a nível ambulatorial? A nível ambulatorial bastante tem alta Mas faz nosso trabalho com a sedação Anestesia local e sedação Resultados muito bons Então se muda toda a ambulação do pescoço E aí normalmente esses pacientes acabam tendo que fazer de novo Daí a 10, 15 anos Os pacientes querem dar uma renovadinha de novo Mas entre 10 e 15 anos o resultado fica permanente E é um resultado muito interessante Muito interessante Existem tratamentos não cirúrgicos para casos menores O paciente começou a apresentar um pouquinho de flacidez no rosto Existem tratamentos para aumentar o tônus da pele E existem fios de sustentação Onde se usa muito também, cada vez mais A paciente que não quer se operar Ou que já fez uma cirurgia e só quer aumentar um pouquinho o tônus do pescoço São fios que se passam Da linha média do pescoço em direção A parte de posterior do orelha E não é uma sensação estranha? Porque a impressão que a gente vê O fio hoje em dia é Mas o fio hoje em dia é muito delicado Muito macio Existe uma versão mais moderna A gente não consegue perceber o fio ou não? Não, o fio ele é maniável E hoje em dia os fios mais modernos são absorvidos Então a pessoa sabe que dali a um tempo Aquele fio vai ser substituído por uma Ligamentos de colágeno da própria pessoa E que mantém o resultado durante alguns anos Então são resultados suaves O paciente não sente o fio O fio é bem fininho Isso é feito no hospital também? Isso é feito em consultório Um consultório Quanto tempo que leva mais ou menos esse procedimento? Uns 20, 25 minutos Tem alguma recuperação? Umas duas semaninhas sem fazer muito exercício Uns 3, 4 dias mais quietinho Evitar fazer ginástica Mas não fica com aquela sensação? Não Estou praticamente fazendo uma consulta Para mim A pessoa fica com a pele um pouquinho enrugada Durante uns 3, 4 dias Então assim é bom fazer uma quinta, uma sexta-feira Fica alguma semana em casa Depois o resultado já começa a ficar bem Então tem uns 3, 4 dias de acomodação daquela pele E os procedimentos é bem tranquilo Está se fazendo muito E tem implomos adotados Normalmente se passa dois fios de cada lado E é em dolor É em dolor Anestesia local Depois não dói Na hora muito pouquinho anestesia Nos pontinhos onde o fio vai passar É bem tranquilo Então basicamente Casas um pouquinho mais suaves Ou onde a paciente não quer se cometer a cirurgia Esses fios de tentação São uma boa pedida Casos onde a pessoa tem pouco mais de flacidez A cirurgia tem resultados melhores Então tá Muito obrigada por hoje Mais semana que vem Mais Dr. Carlos Filho Muito a vocês Escolha todos os dias A mulher que você quer ser Faça todos os estilos Seja sempre uma nova mulher HD Perucas e Apliques Na Padre Chagas, Nilo Peçanha E também em São Paulo E também em São Paulo Mentre a noite Riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa Mia vita Mas senza spiegar-me Percham-me 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 Eu tenho que falar uma coisinha Para os nossos telespectadores E para ti Sabe que eu estava ali esperando Esperando na sala de espera Esperando na sala de espera Era uma coisa fina Era uma coisa fina Mas quase uma redundância Não, eu estava esperando para gravar E tinham cliente E tinham clientes tuas Márcio Falando do teu atendimento Do carinho que tu tem Quanto aos clientes A paciência O profissionalismo E que até gente Que tem medo de dentista Não tem medo contigo Sabe Eu fiquei muito feliz Assim ó Porque Da competência dele A gente já sabe Se não o programa Não estaria aqui Mas de saber De ouvir isso Das clientes Porque Isso passa Tanta verdade Daquilo que a gente Transmite aqui no programa Não é Porque a função Do nosso programa É justamente essa Trazer profissionais Que a gente Possa assinar Embaixo E sublinhar Assim com muita força Então eu fico muito feliz Assim de ouvir Isso também De outras pessoas Que estão aqui E acho que para ti Isso é barba É Isso é muito gratificante Pegou 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 Surpresa Isso é muito gratificante Porque isso assim É o resultado Do amor Que a gente tem Pela profissão Então não é Não são apenas Questões técnicas Questão técnica Qualquer um Abre um livro Senta e estuda Agora Saber passar aquilo Saber trabalhar Com os anseios Com as necessidades Da pessoa E a pessoa Ser grata Gostar daquilo Isso não tem Isso já Isso quase que entra Para a série Aquele Mastercard Não tem preço Mas tá Tranquilo Ele ficou envergonhado Deixei-me tímido Mas vamos lá Hoje o Márcio Vai falar de um assunto Que eu te confesso Que eu não sabia Isso aqui Gente Vocês sabem O que é isso aqui? Isso aqui são Cores De gengivas Para fazer Uma Uma dentadura Uma dentadura Não é? A gente sempre Quando fala em dentadura A gente tem aquela ideia Como tu falasse antes De ver aquela Gendiva rosa Que tu diz Bom, isso aí Tá de dentadura Hoje não é mais assim Não é, Márcio? Hoje não é mais assim Carmen Então assim Nos últimos programas A gente vem explorando Sempre a questão De estética Ah, porcelana Eclareamento Lente de contato Faceta São todos tratamentos estéticos Para quem possui dentes Claro E nós temos estética Para quem não tem dentes Sim Nós podemos hoje Com os recursos oferecidos Fazer uma bela dentadura Para aquele que não quer Colocar um implante Ou que não pode Sim Na realidade O que que acontece? A pessoa desdentada Ela tem dois caminhos a seguir Ou ela faz Uma dentadura convencional Tá Que algumas pessoas se adaptam E outras não Que é dessa que tu vai falar hoje Não é? Da dentadura convencional Isso que a gente pode falar Ela se adapta Tanto para a dentadura convencional Quanto com uma prótese sobre implante Tá A gente consegue aplicar esse conceito Para esses dois tipos de trabalho Então assim Ou a pessoa faz Uma dentadura convencional Que às vezes tem um inconveniente Da movimentação dela Ou a pessoa pode fazer Um conjunto de implantes Para fazer uma prótese fixa Que nós chamamos de protocolo Ou ela pode fazer Menos implantes E fazer uma prótese removível Que nós chamamos de Sobredentadura Márcio, então deixa eu entender A pessoa que vai colocar o implante Ela não vai Se ela opta por implantes Ela não vai colocar Cada dente no implante Não é? Cada espaço no implante Ela coloca De dois a quatro implantes Para colocar Então toda pessoa Que vai colocar implante Ela acaba colocando Uma prótese junto Isso, exatamente Então o que que acontece? A quantidade de implantes Ela varia de acordo Com o tipo de trabalho A ser realizado Eu vou utilizar Uma prótese removível Tá A gente pode fazer Com dois implantes Na parte de baixo E quatro implantes Na parte de cima Nós chamamos de Sobredentadura Tá Eu quero uma prótese fixa Que nós chamamos de Protocolo Então tá O protocolo para a parte de baixo São quatro implantes Tá E para a parte de cima É um mínimo de Seis implantes Tá Perfeito Mas assim Vamos assim A pessoa já fez os implantes Ou a pessoa não fez os implantes Está na hora de Fazer a prótese Tá O que que nós queremos Devolver à pessoa? Nós queremos devolver A naturalidade do sorriso Quando nós pensamos Em dentaduras antigas Quinze, vinte anos O que que a gente vê? Uma faixa cor-de-rosa Eu sabia exatamente Quem é que estava com prótese Não era Então tu tinha aquela faixa cor-de-rosa Da gengiva E aqueles dentes Que pareciam um teclado de piano Ou era escuro Ou era claro Os dentes não tinham cor Não tinham vida Então hoje Quando a gente já está fazendo O diagnóstico do paciente Tanto tem paciente Com uma tez mais clara Com uma tez um pouco mais escura A gengiva Ela tem pigmentações diferentes Então nós já fazemos todo esse planejamento Na hora de fazer a prótese Aqui tem todas as cores possíveis Exatamente Então se tu olhar Talvez a pessoa em casa não consiga ver Nós temos assim Dependendo da gengiva Aparece até como se fosse veias Para dar bem aquele aspecto De naturalidade Claro De vida à prótese Então nós começamos fazendo A gengiva da prótese E nós já temos a vida ali Feito a gengiva Nós vamos partir para os Dentes da pessoa E como tu pode ver aqui Nós temos uma grande gama De dentes a serem utilizados Então nós temos o dente Branco, claro, claro Até o dente mais escurecido Isso nós vamos fazer de acordo Com o desejo Com o anseio da pessoa Certo? E além de assim Então nós falamos de gengiva Nós falamos de cor de dente Nós temos também Formato de dente Os dentes hoje Não é mais um teclado de piano Então nós temos toda Uma técnica na hora da montagem Para dar uma naturalidade Isso é um trabalho quase que artístico Ele é um trabalho artesanal Isso daqui não é uma linha de montagem Ah, vamos fazer em série dentadura Não Cada dentadura Ela é específica E personalizada para cada pessoa Então nós sabemos assim Até quando nós falamos em gênero Masculino e feminino Homens, por exemplo Eles têm dentes mais pontudos Com ângulos mais vivos Mais agressivos Mulheres têm dentes mais afilados Mais delicados Arredondados na ponta Então isso também dá maior naturalidade Para o nosso sorriso E quando nós trabalhamos agora Com esse tipo de dente Ele não tem uma cor única Ele tem uma matiz de cores Assim como o nosso dente natural tem Claro A base dele é um pouquinho mais escurecida E os bordos eles são mais claros Isso para quê? Para dar naturalidade E deixar a luz transparecer Então independente Da pessoa fazer Uma dentadura convencional Ou uma prótese sobre implantes Nós podemos sim devolver A naturalidade A estética E a funcionalidade A pessoa Que é o principal de tudo É, e é isso que a gente Fica cada vez mais apaixonado Quando faz as matérias Sobre odontologia Para ver o quanto Porque a gente vê o quanto Já está avançado, não é? E hoje tu não consegue mais perceber Quem tem prótese E quem não tem Porque é como tu dissesse Não é, Marcius? É tudo dentro De muita naturalidade Exatamente, exatamente Muito obrigada por hoje Parabéns pelo grande profissional Muito obrigado E eu A gente fica muito feliz De te ter aqui E o Marcius Atende aqui no espaço Mesoclínica na Florença E Gartua Se você tiver alguma dúvida Ou quiser fazer algum tratamento Com muita segurança Com muito carinho Muita paciência Esse é o cara Olha lá A dica de hoje Da fábrica dos óculos São as novidades Que chegaram Chegaram muitas novidades Da marca Evoke Olhem o que é Este óculos aqui, gente Não é um escândalo E chegaram muitos outros modelos Dessa mesma marca Um mais lindo do que o outro Eles são super arrojados Ó Luxo, não é? Super diferentes É aquele óculos bacana Assim Que a gente quer usar Não quer tirar Não precisa nem botar lente Porque ele fica super estiloso Dessa marca Chegaram também Óculos solares Como esses aqui Que eu vou mostrar pra vocês Ó Olha que chato Esse óculos É luxo, não é? Este Um outro modelo Que eu gostei muito Foi este aqui Que ele tem uma lente Meio degradinha Ela é super gostosa Que agora chegou a época De nós usarmos Os óculos solares Até pra uma questão Assim de saúde Também dos nossos olhos Não é? Olhem esse aqui Bacanas, não é? Esses aqui são Da marca Evoke Que são Óculos de grau E óculos solares A fábrica dos óculos É uma loja Pra consumidor Afinal Fabrica sim As nossas lentes Trabalha com as melhores marcas E os melhores preços E eu vou dar Fazer uma outra chamadinha Que é uma outra marca Que chegou São desses óculos espelhados aqui Sabe aqueles óculos espelhados Que a gente quer Ama e sonha Como este aqui, ó Que é uma caixão Olha aqui, gente Que é esse óculos Maravilhoso, não é? Esses óculos Qualquer um destes aqui R$240,00 Isso sem perder A qualidade Que é um compromisso Aqui da fábrica dos óculos Que conta com a consultoria Do professor Eme Já Que tem Que é referência em ótica Já há mais de 30 anos Aqui em Porto Alegre E aqui a gente sai Super bem atendido Com a marca dos nossos sonhos E a certeza De estar pagando O melhor preço A fábrica dos óculos Fica No encontro da Berlim Com a Nova York Então quem pega a Nova York Vai até o final Dar de frente Para a fábrica dos óculos Na Berlim A uma quadra da Berlim Encontrando Olá, sou o Dr. Charles Sou diretor clínico Daqui do Oralcínio de Porto Alegre Quero trazer uma informação Para você Você conhece implante dentário? Sabe como é que é? Como é que funciona? Pois bem Implante dentário É apenas um pequeno Pino de titânio Que é um material biocompatível E que vai funcionar Como se fosse Uma raiz de um dente Portanto Ele é colocado Dentro da gengivinha E funciona Basicamente Como se fosse Uma raiz de um dente Em cima desse implante A gente posiciona Ou coloca Um dente Seu fixo Portanto Você vai ter condição De mastigação E de função Igual Ou muito semelhante A um dente Função e estética Tá bom? Maiores informações Quer conhecer um pouquinho mais Sobre o tratamento Com implantes dentários Estou a sua disposição Aqui na Oralcim Tá bom? Até a próxima Hoje vamos ficando por aqui Agora a gente vai curtindo Aqui um finalzinho de tarde Aqui nos minutos São colares Visagios e beleza Porque aqui gente Tem ali uma varandinha Tem uma vinha saborizada Gelada Então não tem coisa melhor Que vir aqui Fazer o cabelo Se cuidar E ainda ficar curtindo Com esse calorzinho Essa casa aqui Que é tão gostosa Não é? Então é pra essa equipe aqui Bárbara do Gilson Colares Que eu quero fazer Meus agradecimentos Afinal eles Me cuidam toda semana Me dão sugestões Eu me sinto muito Apoiada aqui com eles Me dão força Encaram minhas loucuras Não é, Nilson? A gente tá junto, né, Carla? Diariamente A Tadeu Martins Também Ao doutor Carlos Quiven A Siloites E a Jo Que é micropigmentadora Semana que a gente se vê Até lá E a Jo Que é micropigmentadora E a Jo E a Jo Que é micropigmentadora 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 E a Jo Que é micropigmentadora